21, processo 48.500, 18, 98, 2011, 90. Recurso administrativo interposto pela Renascença, 5 energias renováveis do S.A., em face do despacho 1636 de 2014, da SFG, que resolveu não liberar como aptas a operação as unidades geradoras de 1 a 15 do agente. Diretor relator, doutor José Jorosa. Ela também teve a sua energia comercializada no segundo leilão de energia de reserva. Eram também 17 unidades de 1.764 e foi alterada para 15 unidades de 2 megawatts. Então, pela similaridade, como eu já havia comentado antes, eu vou fazer apenas a leitura do dispositivo. Vou poupá-los de uma leitura exaustiva que vai tratar do mesmo assunto. Então, do exposto e do que consta do processo, voto pela emissão do despacho anexo para conhecer e no mérito dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Renascença, energias renováveis, contra o despacho da SFG, 1636 de 27 de maio de 2014, modo a afastar o item 2.1, que se refere à implantação em acordo com as características técnicas constantes do alto e autorga, e do item 4.3, referente ao parecer de acesso, âmbito do anexo 2 da resolução 583 do rol de requisito a serem atendidos pela recorrente a fins de obtenção e declaração de apto a operação comercial da central geradora eólica EOL Renascença 5. Em caminho ainda por determinar a SFG, que reavalia com a devida celeridade a liberação de apto a operação comercial do parque eólico Renascença 5, tendo em vista a decisão do afastamento do item 2.1 e 4.3 do anexo 2 da resolução 583 de 2013. E voto ainda que, na hipótese de o MME, não aprovar o pedido de alteração das características técnicas da EOL Renascença 5, a presente decisão perderá sua eficácia. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. O programa de creditoria decidiu, por conhecer e no mérito dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Renascença Energias Renovadas S.A., quanto o despacho SFG 1636-2014, de modo a afastar o item 2.1, que se refere à implantação, em acordo com as características técnicas constantes do ato de outorga, e o item 4.3, referente ao parecer de acesso, ambos do anexo 2 da resolução 583 de 2013, do rol de requisitos a serem atendidos pela recorrente para fins de obtenção da declaração de ato de operação comercial da central geradora. Também por encaminhar a SFG, no sentido de que revalie com a devida celeridade a liberação do ato de operação comercial do Parque Eólica Renascença V, tendo em vista a decisão de afastamento dos itens 2.1 e 4.3 do anexo 2 da resolução 583. E também decidimos que, na hipótese de o Ministério de Minas e Energia não aprovar o pedido de alteração das características técnicas da Eólica Renascença V, a presente decisão perderá sua eficácia. E aí eu...